Oi meus chapas, beleza? Tudo bem com vocês? Então dessa vez aqui continuando a nossa série de explorando mods É uma série aqui na qual eu vou aqui tentar, tentar não né, vou fazer o máximo aqui da gente mostrar todos esses mods aqui tá E dessa vez aqui temos a sugestão do Manuel Messias tá, ele sugeriu vários mods aqui Mas dessa vez, nesse vídeo aqui a gente vai explorar esse mod aqui, o Rumiato ou o mod Que se eu não me engano é um mod de um anime tá, então ele tem 333kb tá, é bem levinho E foi de autoria desse cara aqui, o Euchar 2 tá, então ele adiciona aqui uma nação tá, que é a que a gente vai jogar 15 unidades e 10 construções tá Então você baixa aí, agora a gente vem aqui em novo jogo, ele pega aqui com o deuses e reis tá E agora a gente vai selecionar aqui o Rumiato ou o mod tá, então a gente já tá, já selecionou ele aqui, o Uraisei Kai A gente vai jogar com essa nação aqui tá, os yokais canibais, sei lá, alguma coisa desse tipo aqui tá Então ele já vem com essa promoção aqui dos yokais canibais né Os yokais tá, pra quem não conhece tá, são meio que personagens do folclore japonês né Então como a gente tem aqui o Moço em Cabeça, o Cipereia, lá eles tem outros bichos lá, outros monstros né Então vamos lá, aí eles já começam aqui com honra adotada tá Menos 10% de produção construindo unidades militares terrenas Aqui ele quis dizer unidades militares terrestres tá 20% de XP ganham em combate para unidades terrestres Mais um ponto de ciência da capital ganha 20% do dano causado a unidades terrestres Como o ouro tá, eles tem essa, esse monumento aqui que substitui a época nacional Tem esses outros aqui, a gente vai ver aqui na partida tá Então olha só, tem várias coisas aqui hein Legal, vamos dar uma olhada aqui mais detalhadamente nesse aqui que me chamou a atenção tá 100 poemas para Rumi e Chan, mais 2 pontos de cultura, mais 10 pontos de fé, mais 5 pontos de felicidade Isso aqui não sei o que é tá, mas eu acho que é algum tipo de construção tá, algum tipo de edifício aqui Repoflare, substitui colonizador, estabelece nova cidade, enfim, olha só, são algumas unidades aqui né Rumi, vamos logo pra partida aqui né Então vou deixar essas duas aí e vamos jogar com o mundo de Rumi aqui né Então ele só funciona com esse esquema de gráficos aqui tá, olha só Vou colocar aqui no estilo de unidades aqui Absolute Units tá, ele vai ficar Enfim com o mesmo, as mesmas unidades que esse mod aqui Então ele é específico desse aqui do Fantasy X tá E a gente dá pra ver essa fadinha aqui né Então vamos lá, ela constrói cidades né e funciona aqui meio que como um trabalhador tá, olha só Então vamos fundar a cidade aqui mesmo né, já que aqui tem um rio Aliás, deixa eu abrir esse atalho aqui porque às vezes pode ter aqui algum tipo de litoral né Mas eu vou fundar logo a cidade aqui tá, depois a gente tem alguma cidade Porque essa unidade aqui ela não some tá, ela meio que funciona aqui como um trabalhador também Certo, então vamos lá Olha a primeira construção aqui, olha só, tem esse aqui, esse edifício aqui tá Stones under the dusk né, meio que pedra sobre o crepúsculo Não, é, é dusk é crepúsculo mesmo né Então vamos construir essa aqui primeiro né, já que ela vai durar aqui quatro turnos Depois a gente pega o monumento aqui tá, depois a gente faz aqui também outras unidades né O monumento, vamos puxar primeiro o monumento, depois a gente pega o batedor aqui Já que o nosso guerreiro aqui ele vai funcionar como um batedor né, inicialmente Então aqui gente, vamos puxar logo aqui a cerâmica tá Ah, aquilo ali era uma, eu acho que é uma tecnologia, aquilo que eu li lá no começo do vídeo tá Poemas para Rukia Provavelmente é uma tecnologia aqui que vai dar pontos extras ali de ciência hein, tá Então vamos lá, vamos aqui de cerâmica logo né, a mais básica aqui de todas Se bem que eu poderia pegar aqui logo mineração né, pra aproveitar aqui esse cobre né Mas não tem problema não, esse aqui é um jogo apenas demonstrativo né Opa, acabei movendo aqui a unidade Em algumas versões tá, ele tem um botão aqui de desfazer o movimento tá, ele meio que voltava aqui Agora acho que desapareceu aqui tá, não tá aparecendo não Então vamos voltar aqui a construção da nossa fazenda Olha só, acho que tem uma ruína antiga aqui Aqui o litoral tá, era só mover minha unidade cá pra baixo um pouco Que eu encontrava né, descobrimos artefatos culturais na ruína, nas ruínas, mais vinte pontos de cultura Legal Vamos lá Vamos agora apagar Já saiu aqui uma unidade, olha só, é uma bonequinha aqui né Aqui provavelmente é a pluminha né, a do... Que intitula esse mod aqui tá Então, ah, transformar para a Orbe da Escuridão, vamos lá Olha só, vira uma bola 8 aqui né Legal né Ela parece ser uma bola do... Aquele outro anime lá, do Gents né, legal Então a gente já vem com honra aqui né, como já foi especificado ali né, quando a gente leu o início ali Então vamos puxar logo aqui as... Políticas aqui da honra mesmo tá Aquela bola do Gents que faz, que manda né, os personagens lá fazer as missões Olha só, já saiu aqui um grande general tá, esse grande general, vou colocar ele aqui junto com o guerreiro aqui na formação de escolta né, para dar um bônus aqui de ataque tá, enquanto isso vamos movimentar a Rumi aqui... Olha só, você pode transformar e voltar para ela para o estado de esfera ali legal né Pronto, a gente já descobriu aqui cerâmica, agora aqui a gente vai com mineração tá Vamos tentar, é isso que eu queria tá, encontrar um acampamento bárbaro ali para a gente medir as forças ali da Rumi Vamos antes pegar essa linha antiga aqui A gente ó... Encontrou aqui né, uma tecnologia né Cadê? Nós descobrimimos a tecnologia perdida de calendário nas ruínas, legal né Vamos automatizar essa unidade aqui Opa! Um erro irrecuperável ocorreu não sim Então, deu problema aqui nesse mod tá Então, voltamos aqui né, vamos ver se a gente consegue retomar aqui a partida Tá É só ver se o problema foi colocar essa unidade aqui para automatizar tá, então não vou deixar ela automatizando tá Vamos construir aqui Na forma aqui mais analógica né Já encontramos aqui a cidade-estado de Sydney Que é uma cidade-estado aqui do tipo marítimo tá Vamos ver aqui Ela forma esse ponto aqui de pontos de comida com aliados né Vamos aqui, vamos ver a Rumi aqui para baixo Tá né, tô naqueles bárbaros ali Vamos ver se ela é forte mesmo aqui É relativamente forte tá, ela ganha esse bônus aqui tá Da honra Agora vamos atacar aqui com É quase igual aqui a um guerreiro aqui com Com o bônus aqui do nosso grande general né Vamos com a moção aqui, olha só Tem aqui spell cards né Dois pontos de XP recebido por combate Requer, aqui não aparece né Porque não é nada né É o inicial aqui, não requer nenhum outro tipo de melhoria Levitação, ignora custo de movimento em terrenos Bom tá, sem custo de movimentos para saquear Requer darkness manipulation né Manipulação da escuridão né Tem aqui o savor Cura 20 de dano se destruir uma unidade Isso aqui também bem legal tá, então vou escolher esse aqui Pronto Pronto aqui a gente curou a rumia tá Uma coisa que eu notei aqui é que a gente não tem uma Parar para descansar né, colocar em modo de defesa aqui né Como eu faço sempre com os Ah tá, fortificado até curado aqui tá Mas não tá funcionando tá Deixa eu dar uma olhada aqui Ahn Deixa eu ver Vamos ver aqui Alguma coisa relacionada a cura deles né Não tem muita coisa informando aqui Deixa eu ver aqui Acho que tem alguma coisa relacionada a essa capacidade aqui tá Cura 20 de dano se destruir uma unidade Cura esta unidade De Em 18 HP ao ser promovido Só pode curar por pilhagem tá Então ela não cura aqui né Vamos ver né, vamos avançar o turno aqui para ver se ela vai curar Tá, agora a gente vai escolher aqui pecuária Vamos de mais uma política aqui A honra né Vamos já puxar mais uma cidade aqui Ah, mas a gente queria a cidade aqui com essa Essa fadinha aqui né, sei lá Então vamos puxar uma cidade aqui para Próximo aqui dessa Mina de ouro ali Tem outra aqui também Aqui vamos puxar um celeiro Vamos puxar aqui também um Cantuário tá Gestão de cidadãos aqui Vamos mudar aqui para produção ali né E essa unidade aqui E essa unidade aqui Vamos explorar aqui o terreno né Vamos descer esse guerreiro para cá Pronto, este já vai criar mais uma cidade Vamos puxar um trabalhador aqui também né Vamos lá Cadê? Criar cidade Opa Automatizar, mostrar mais, construir melhoria Quero construir a cidade aqui né Mas não tá aparecendo aqui a opção Apesar de que Aqui tá aparecendo o símbolo das casinhas né Do Do colonizador Bárbara aqui invadindo a cidade É, tá criando não, tá? Eu acho que aqui só quando a gente desbloqueia algum tipo de tecnologia aqui Certo? A ação aqui relacionada a isso, tá? Vamos olhar aqui mais uma vez Aqui as especificações Cadê? Aqui Help your Ferry né Substituir colonizador Estabelecer uma cidade Uma nova cidade uma vez, tá? Então ela só pode construir uma vez, tá? Pode construir melhoria de terreno grátis Seguindo ao custo de movimento em terrenos Não construível, não pode ser comprado A habilidade perdida colonizador Estabelecer nova cidade por colombia são unidade Habilidade perdida Comida excessiva A habilidade perdida requer população menos 2 Tá? Vamos ver aqui a nossa população 3, tá? Então tem 3 trabalhando aqui Por isso que fica 0 de 3, tá? Então tá acima de 2 e eu não sei porque não estamos criando aqui colonizadores, tá? É... Vamos avançar, né? O jogo aqui Tá pra cá A habilidade não ser sequestrada Ah, isso aqui é outro mod Que em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele meio que transforma essas unidades Coloca todas de cabeça pra baixo, tá? Bem legal, bem divertido também Então vamos Então vamos Construindo aqui, né? A nossa cidade De Horesu Outra cidade-estado aqui de Ur Temos 284, mas ainda não é suficiente aqui pra gente ficar doando, né? Ur aqui pra cidades Então é melhor Da gente ter Uma economia mais forte aqui Que foi o que aconteceu lá no mod Não sei se vocês viram, tá? No mod do Da partida do mod Fantasia, tá? Eu fiquei meio que empolgado ali Tentando desbloquear algumas unidades Fui só Telecionando Tecnologias relacionadas a Desbloquear as unidades E acabei esquecendo das tecnologias De... Tecnologia de economia, tá? Vamos fazer o seguinte aqui Vou transformar ela em Hora, tá? E vamos tentar Colocar ela aqui Próximo a cidade ali Pra ver se as unidades Vão perceber Que ela está ali Dentro da cidade, tá? Vou fazer esse teste aqui Esse acampamento bárbaro aqui Ah, notou, tá? Então eu pensei que era meio que uma habilidade stealth ali Seria legal se fosse, tá? Uma habilidade aqui Meio que... Olha só Ele recuperou o HP, tá? Vocês viram aqui Certo? O... Nosso... Batedouro ali Olha só, vamos ver Recuperou, né? O HP aqui A nossa upside down aqui Tá com três cidades já Mas até agora Não conseguimos construir outras cidades, tá? Né? Agora eu estou aqui Tentando, né? Entender aqui Como é que a gente vai criar outra cidade aqui, tá? Porque é complicado você tem Vencer uma partida aqui com apenas uma cidade Claro, é possível, tá? Por exemplo, tem algumas civilizações Tipo a Veneza, tá? Do mod lá Se eu não me engano Eu não me engano não É no Brave New World realmente, tá? Se você jogar com Veneza, tá? Você só pode jogar com uma cidade Mas ela tem uma vantagem, né? Que ela consegue Conseguir ouro de forma bastante fácil, tá? E com isso você pode Ou comprar aliança de cidades-estados, tá? Ou você pode simplesmente comprar cidades de outras civilizações, tá? Então é possível sim você vencer uma partida com apenas Uma cidade, tá? Que até tem uma estratégia chamada Tall Play Que eu vou trazer aqui no canal pra vocês, tá? Que a gente tenta vencer, né? A partida com poucas cidades, tá? Vai configurando, né? Toda a... Enfim, a força da cidade A produção, enfim Todas essas coisas relacionadas a apenas poucas cidades, tá? As políticas principalmente, tá? Então... Mas aqui a gente não tem esse tipo de vantagens, né? Então... Vamos lá Aqui agora a gente vai escolher um Panteão, tá? Aqui eu diria que... Vamos lá Essa aqui seria uma boa, tá? Pra fortalecer aqui as nossas unidades E bem que pode ter uma vantagem aqui das... Da força das unidades, né? A gente não testou isso aqui ainda em algum tipo de guerra, tá? É... Vamos selecionar aqui Deusa da proteção, tá? Se bem, deixa eu dar uma olhada nas outras aqui Águas Sagradas também seria bom, tá? Já que a gente tá situado aqui em um rio, tá? E a gente vai gerar pontos de velocidade aqui, tá? Então vamos selecionar isso aqui mesmo, tá? Vamos selecionar a Águas Sagradas aqui mesmo Vamos ver as últimas... Essas são as últimas aqui mesmo, né? Então... Vamos lá Temos a roda Será que agora a gente já pode construir? Deixa eu dar uma olhada aqui Hum... Unidades habilitadas daquele DBI Construções habilitadas do munho de água... Não, tá? Ainda não Vamos avançar aqui só pra ver se tem aqui alguma... Hum... Unidade... Uma... Tecnologia específica aqui pra gente construir outra cidade, tá? Olha só... Vamos pegar depois essa aqui, tá? Com engenharia, essa StageBoss Roomia, tá? Acho que a gente pode dar uma promoção a ela aí Pelo menos a gente fecha aqui, né? Esse vídeo aqui com o mod, tá? Olha só tem outra aqui, né? Na parte da educação Não sei se vai ser outra unidade ou se a gente vai dar um upgrade na que já existe aqui Tá? Mas, pelo visto aqui... Eu não tô vendo aqui nenhum tipo de... Tecnologia aqui que... A gente possa construir outra cidade aqui, tá? Então... Vamos lá, vamos caminhando aqui, né? Pra ver se a gente dá unidade ali descansar, tá? É... Até agora a gente não conseguiu construir uma cidade Isso, na minha opinião, complica bastante o jogo aqui Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa de errado, tá? Falta alguma tecnologia Se falta alguma aqui... É... Sei lá, alguma unidade específica, tá? Olha só, saiu aqui um grande... Um grande profeta A gente vai escolher uma... Religião aqui Vamos lá Vamos aqui, a crença de fundador, tá? É... É... Interrupto cerimonial, não Propriedade da igreja, não Ritos de iniciação, não Vamos pegar uma aqui que dê uma quantidade de benefício imediata, tá? Já que a gente não vai avançar muito aqui nesse... Nessa partida, tá? É... Vamos pegar esse aqui, tá? Aliás, não, né? A gente não tá conseguindo nenhum tipo de interação ali com a cidade-estado Devido à falta de ouro, né? Vamos aqui... Vamos com essa aqui mesmo, tá? E a crença de seguidor A gente vai aqui de alimente ao mundo Pra aumentar aqui As nossas reservas de comida, tá? Vamos lá Yokai Tete Tinti Metodes, né? É... Metod de educação de yokais, né? 3 pontos de ciência, 2 pontos de cultura, tecnologia gratuita, ganha uma biblioteca grátis nessa cidade aqui Vamos escolher a nossa tecnologia, então vamos pegar aqui construção, tá? Se bem que moeda aqui, né? Seria legal, tá? Construção ali só falta 3 e moeda 11, né? Então... Sempre é legal pensar nisso aqui, tá? Então vamos... Vamos ver aqui o mistério se vai realmente nas... Tecnologia aqui da... Só gente vai ser possível construir cidade, tá? Também não, tá? Vamos recuar aqui então Então vamos lá O que eu vou fazer aqui agora Vou escolher essa tecnologia aqui da engenharia Pra finalmente a gente ver aqui se essa... Stage Boss Rumi, tá? Vai ser alguma coisa aqui relativa a... Dar um upgrade aqui na nossa personagem Acho que ela é a personagem principal aqui desse anime, né? Sei lá, nunca vi Vamos lá E vamos mover esse cara pra cá Construir ali na... A fada, né? Ali uma fazendinha de trigo Olha só Fazendo aqui trigo 7 turnos ali pra gente ver 6, 5 Vamos escolher a construção aqui Agora vamos pegar aqui Casa da Moeda Fumo Manufactory Meat Market, né? Mercado de Carne Coliseio Todas essas construções aqui básicas, né? Esses edifícios básicos aqui Aqui a gente não tem mais nada pra construir, né? Vamos lá Faltar um ali agora Aqui 5 poemas para Rumi-chan Stage Boss Rumi-chan Stage Boss Rumi-chan Vamos lá Vamos ver se é uma... Cadê? Stage Boss Rumi-chan Vamos ver Vamos só avançar um turno aqui, né? Para a gente ver Ah, faltou navegação aqui Para a gente fechar a Antiguidade, né? Será que tem alguma coisa relacionada aqui a... Construção aqui de uma nova cidade? Vamos ver Mais uma política aqui Se eu fosse avançar muito no jogo aqui, tá? Eu escolheria, obviamente, aqui patrocínio, tá? Mas como a gente não pode, tá? Vou escolher aqui... Eu escolheria aqui tradição, tá? Justamente porque a gente só tem uma cidade, tá? E essa política aqui Toda essa árvore de políticas Ela favorece aqui Cidades pequenas, tá? Acho que até 3 cidades, tá? Civilizações pequenas, na verdade, né? Até 3 cidades Para você dar uma fortalecida aí Em toda a sua economia Enfim, produção Tudo mais, tá? Vamos lá É... Aqui a gente só dá para construir um forte mesmo, tá? Não dá para construir uma nova cidade A gente não... Deixa eu ver aqui A gente consegue... Na verdade... Cadê? Tô com dúvida aqui dessa unidade, tá? A gente acabou de desbloquear aqui, tá? Essa Stage Boys Roomia Tá? Dezessete pontos de força Dez de... De range, né? De longa distância De longa distância Dan Marco Dark Demon manipulação Pode ser transformado em Dark Substance Não construível, tá? Não pode ser comprado Room of the Past Aparece o Gats Ao ser derrotado, tá? Então... Sei lá... Acho que é só ela sendo derrotada aqui Que vai aparecer essa outra unidade Não sei Mas, no geral aqui É um mod que Se você, por exemplo Gosta do anime, né? Dá para você se divertir aí, tá? É... Mas... No geral Eu só não gostei dessa parte da gente Não conseguir criar outra cidade aqui Ficou meio confuso isso aqui Não entendi muito bem Esse upgrade aqui da Rumia também Da... Da... Da Rumia mesmo, né? Eu não consegui entender aqui também Como é que a gente faz Enfim Mas, como eu disse, né? Se você é fã do... Do... Do anime aí Você tem... Já tem um mod aí Para você se divertir, tá? E jogar aqui No... Beleza, pessoal? Olha só Nosso saldo de ouro aqui Já tá zero Aumentando aqui pra... Aumentando não, tá? Tá em 2017 Aqui Provavelmente Iria aumentar aqui, né? Com o avanço dos turnos E desbloqueio dessas tecnologias aqui Enfim Então é isso aí, pessoal Qualquer sugestão Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários É sempre bom ouvir o feedback de vocês, tá? É... Sugestões Com isso eu vou Dando uma melhorada aqui no canal E trazendo os conteúdos Que vocês estão recomendando aí Beleza, pessoal? Então é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau